Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay, eu sou o Max e hoje trago para vocês mais um vídeo de bug de jogo grátis É isso mesmo, irei falar para vocês de um jogo que após a atualização continua sendo jogável de forma gratuita Então se você quer saber o conteúdo desse vídeo, peço aí se você for novo no canal e estiver chegando pela primeira vez Ativar a sua inscrição e também ative o sino de notificação se é claro, se você curte jogos grátis e notícia E deixe o seu positivo gostei para que o YouTube recomende para mais pessoas o nosso trabalho Então sem mais delongas, bora para o vídeo Galera, falando no conteúdo do vídeo que é jogo por bug no PS4, é o Dirt 5 Esse jogo mesmo que já foi lançado uma avaliação de forma gratuita e muitas pessoas conseguiram jogar esse jogo para sempre Através do bug E o que acontece? Na data do dia 20, ele teve uma atualização e muitas pessoas disseram se esse jogo teria ou não o bug definitivo Se continuaria com o bug ou se após a atualização teria algum problema Como eu acompanho alguns outros canais e vejo sempre notícia, eu estou trazendo para vocês aqui no canal que é o seguinte Se você tem esse jogo aí, se você conseguiu através do bug, pode atualizar sossegado Porque outras pessoas que conseguiram através do bug, atualizaram e deram certo E não é uma atualização qualquer não, é uma atualização gigantesca que traz muitos conteúdos bacanas do Dirt 5 Que é um ótimo jogo de carro e vale muito a pena vocês atualizarem Então só passando a notícia para vocês, se você conseguiu pegar esse jogo através do bug, pode ficar tranquilo Esse jogo está funcionando ainda após a atualização Então atualize agora o Dirt 5 e se divirta É um vídeo curto galera, que eu quis trazer para vocês rapidinho Mas para informá-lo mesmo aí, quem conseguiu esse jogo um tempo atrás através deste bug aí Que ocorreu, né, por causa da avaliação de forma gratuita Infelizmente mais um game que eu perdi a oportunidade de conseguir através do bug Mas claro, sempre quando tiver bug aqui, eu vou estar trazendo para vocês Legal e bonito E é isso aí galera do canal, agora irei finalizar mais um vídeo Mas antes comentem aqui embaixo se vocês conseguiram atualizar o Dirt 5 e se para vocês está funcionando ainda esse bug Então convido também você, se for novo aqui no canal, a se inscrever, que é muito importante para o nosso crescimento E também ative o sino de notificação, se claro, se você curte conteúdos de jogos grátis e notícia E deixe seu positivo gostei para que o YouTube recomende para mais pessoas Então eu vejo vocês até a próxima, um forte abraço, fiquem com Deus e fui, fui, fui Tchau, tchau